Clube de Brega Eu puxo os teus cabelos, faço o que você gosta Te pego de ladinho, em cima, de frente, de encosta Vou tapinha na cara, vou no bumbum Eu te pego de jeito, vou no peito, de tudo Eu puxo os teus cabelos, faço o que você gosta Te pego de ladinho, em cima, de frente, de encosta Agradecer o apoio, nosso amigo Nabo, vai ajudar as frutas Cara de santinha, mas adora sacanagem Ela gosta de uma festinha, depois da faculdade Aí toma uísque, tequila, vodka, cerveja E bebe, fica tonta, dançando em cima da mesa Aí ela rebola, regraba, descendo até o chão Tem cara de safada, louquinha, doidinha de tesão Vou tapinha na cara, vou no bumbum Eu te pego de jeito, vou no peito, de tudo Eu puxo os teus cabelos, faço o que você gosta Te pego de ladinho, em cima, de frente, de encosta Vou tapinha na cara, vou no bumbum Eu te pego de jeito, vou no peito, de tudo Eu puxo os teus cabelos, faço o que você gosta Te pego de ladinho, em cima, de frente, de encosta Agradecer o apoio do nosso amigo Louro Atenção Vem embora Agradecer o apoio do meu amigo Louro Meu amigo Zé Mito, Espaço e Liberdade Sucesso do Forró Destaque Menina vem pra cá, vem ver ver com os te dançar Johnny Play está tocando e não para de cantar Menina vem pra cá, vem ver ver com os te dançar O tuí puxando o pole e não para de tocar É bola pra lá, é bola pra cá O povo tá se mexendo e não para de dançar É bola pra lá, é bola pra cá O povo tá se mexendo e não para de dançar Desce, 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 desce e desce até no chão Sobe, 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 sobe na frente do paredão Desce, 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 desce e desce até no chão Sobe, 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 sobe na frente do paredão Agradecer o apoio do meu amigo João do Paredão, rapaziada Os melhores paredões de São Matheus Meu amigo Belo Carretinho do Belo, viu? Menina vem pra cá, vem beber, curte dançar Johnny Play está tocando e não para de dançar Menina vem pra cá, vem beber, curte dançar O tom empuxando o pole e não para de tocar É bola pra lá, é bola pra cá O povo tá se mexendo e não para de dançar É bola pra lá, é bola pra cá O povo tá se mexendo e não para de dançar Desce, 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 desce Vem desce até no chão Sobe, 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 sobe Na frente do paredão Desce, 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 desce Vem desce até no chão Sobe, 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 sobe Na frente do paredão Agradecer o apoio do meu amigo Naldo do Rarijão das Frutas Carretinha do Belo e Paredão do Joe Mais uma música nova do Swing dos Moleque Galera, chega aqui, ouça essa novidade Já me pulando e tal, pegou o chip pelo zap Tão muito bonito, preço não vira mania Tão com medo de ser, começo de epidemia Agora ele é o mais famoso da cidade Batizar o Infeliz e Corrindo o Zap Na cidade ele é a mais nova celebridade Forno na Cidade Agradecer o apoio dos melhores mecânicos de São Mateus Meu amigo Michael, do Marcontenho, na oficina do irmão, rapaz Galera, chega aqui, ouça essa novidade Dá mil pulando e tal, pegou chip pelo zap Tão procurando aí, preço não vira mania Tão com medo de ser, começo de epidemia Agora ele é o mais famoso da cidade Matizaram infeliz e correndo zap, zap, zap Por no zap, por no zap, por correndo zap, zap Na cidade ele é a mais nova celebridade Por no zap, por no zap, o correndo zap, zap Na cidade ele é a mais nova celebridade Por no zap, por no zap, o correndo zap, zap Na cidade ele é a mais nova celebridade Por no zap, por no zap, o correndo zap, zap Na cidade ele é a mais nova celebridade Clepinho Araújo gravando tudo ao vivo E é sucesso Mas ela gosta do vaqueiro que tem que usar no braço Que derruba o boi do chão montado em cima do cavalo Vou te levar pra casa e te jogar no meu colchão Galvinha se prepara que hoje vai ser pressão Seu rio aqui chegue em casa e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, seu nome é a tout dvoro Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara na rabatomata Se prepara, para, para, na rabatomata Para dando belo, para dando de ouro Se prepara, para, para, na rabatomata Isso é suízo, moleque Mas ela gosta do vagueiro, que tem força no braço Que derruba o bolo no chão, montado em cima do cavalo Vou te levar pra casa e te jogar no meu colchão Não vinha, se prepara, que hoje vai ser pressa É o meu aqui, cheio de graça, e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar, problema Tu pediu pra eu te botar, e eu boto em compreensão Então vai já se prepara, na rabatomata Para dando jogo Se prepara, na rabatomata Se prepara, para, para, na rabatomata Rádio mais FM Se prepara, para, para, na rabatomata 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 É o varei do Delta diz, tá tudo lotadão Vários pessoal, várias novinhas Vários de adeca tudo balançando fora do normal É o varei do Delta diz, tá tudo lotadão Vários pessoal, várias novinhas Vários de adeca tudo balançando fora do normal É o varei do Delta diz, tá tudo lotadão Vários pessoal, várias novinhas Vários de adeca tudo balançando fora do normal É o varei do Delta diz, tá tudo lotadão Vários pessoal, várias novinhas Vários de adeca tudo balançando fora do normal Empine o rabetão, vai Empine o rabetão, joga ele no chão Empine o rabetão, joga ele no chão Já tome umas teclas É o barido delta diz, tá tudo lotadão Vários pessoal, várias novinha Várias jeteca, tudo balançando fora do normal É o barido delta diz, tá tudo lotadão Várias pessoal, várias novinha Várias jeteca, tudo balançando fora do normal Empine o rabetão, vai Empine o rabetão, joga ele no chão Empine o rabetão, vai Empine o rabetão, joga ele no chão Empine o rabetão, vai Empine o rabetão, joga ele no chão Empine o rabetão, vai Empine o rabetão, joga ele no chão Empine o rabetão, vai Hip no rabetão, joga ele no chão Hip no rabetão, vai Hip no rabetão, joga ele no chão Agradecer apoio, nosso amigo Marco Mais uma música do swing dos moleque É pra tocar no palco Agradecer o apoio, nosso amigo Naldo Do Vale João das Frutas De embora De shortinho curto, bundinha empinada Essa mina é top, ela é muito gata Por onde ela passa, todos param pra olhar O rebolado dela pra qualquer homem pirar De shortinho curto, bundinha empinada Essa mina é top, ela é muito gata Por onde ela passa, todos param pra olhar O rebolado dela pra qualquer homem pirar Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar Eu vou pegar, essa mina é linda E eu vou pegar, essa mina é linda E eu vou pegar Sucesso novo Isso é do swing dos moleque E eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar E eu vou pegar, viu? E eu vou pegar, viu, ganho nas teclas, isso é swing dos moleques fazendo ao vivo O Clepinho Araújo travando tudo, viu, simbora Meu amigo Zé Mildo do Espaço Liberdade e meu amigo Lourinho lá no povoado Conceição Vi hoje ter festa no sítio do meu avô Traz um champanhe com gelo e o swing chegou Aumenta o paredão, as mina vão no chão Quando o solinho toca, bota pra atorar Quando o solinho toca, ela vai no chão E hoje ter festa no sítio do meu avô Traz um champanhe com gelo e o swing chegou Aumenta o paredão, as mina vão no chão Quando o solinho toca, bota pra atorar Quando o solinho toca, ela vai no chão Quando o solinho toca, ela vai no chão Quando o solinho toca, ela vai no chão Na frente do paredão, quando o solinho toca, ela vai no chão 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 Na frente do paredão, diz! Que hoje ter festa no sítio do meu avô Traz um champanhe com gelo e o swing chegou Aumenta o paredão, as mina vão no chão Bota o solinho, toca, bota pra tourar Quando o solinho toca, ela vai no chão Na frente do paredão Toca lá vai no chão, na frente do paredão Eu vou te ensinar, a dançar de primeira Se liga e não venham na dança da bagaceira Sucesso estourou, vai, galera tá dançando Campada do momento é o swing que tá tocando Meninas e meninos, dançando pra valer Não venham bem pra cá que eu vou botar é pra Na bagaceira, bagaceira, bagaceira E vamos juntos fazer zoeira na bagaceira E vamos juntos fazer zoeira na bagaceira Vou te ensinar, a dançar de primeira Se liga e não venham na dança da bagaceira Sucesso estourou, vai, galera tá dançando Campada do momento é o swing que tá tocando Meninas e meninos, dançando pra valer Não venham bem pra cá que eu vou botar é pra Boer na bagaceira, bagaceira, bagaceira E vamos juntos fazer zoeira na bagaceira E vamos juntos fazer zoeira na bagaceira E vamos juntos fazer zoeira na bagaceira E vamos juntos fazer zoeira Boa pra ser bom tem que ser no interior A botava chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra tourar E eroeiro, eroeiro, o povo gosta é do piseiro Poeira levantando, respeita meu desmanteio Eru, 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 o povo gosta é do piseiro Poeira levantando o respeito é meu desmante Isso é Johnny Play, joga safadão Swing dos moleque ao vivo, viu? Repertório novo E porra pra ser bom tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão toca e nós botando pra torar E porra pra ser bom tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão toca e nós botando pra torar Eru, 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 o povo gosta é do piseiro Eru, 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 o povo gosta é do piseiro Poeira levantando o respeito é meu desmante Eru, 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 o povo gosta é do piseiro Eru, 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 o povo gosta é do piseiro Poeira levantando o respeito é meu desmante Eru, 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 eru.. Que cancinha é essa Ninguém faz igual Ela prendeu como ser deim pendurada no pau Ela prendeu como ser deim pendurada no pau Foi de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Bunga lá em cima Foi de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Bunga lá pro alto Foi de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Pule lá em cima, a cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Pule lá pro alto, mas ela foi no pé de manga Só pra aprender o que o musseco faz pra sobreviver Mas ela foi no pé de manga, só pra aprender O que o musseco faz pra sobreviver Foi de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Fum lá em cima, foi a cabeça pra baixo Cabeça pra baixo Fum lá pro alto Oito cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Vou pular em cima, oito cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Vou pular pro alto Agradecer o apoio, nosso parceiro, Rodemir Que docinha é essa? Ninguém faz igual Ela aprendeu como seguir pendurada no pau Foi de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Vou pular pro alto Foi de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Vou pular pro alto Mas ela foi no pé de manga, só pra aprender O que o mocego faz pra sobreviver Mas ela foi no pé de manga, só pra aprender O que o mocego faz pra sobreviver Foi de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Vou pular em cima, foi de cabeça pra baixo Vou pular pro alto Foi de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Vou pular em cima, foi de cabeça pra baixo Cabeça pra baixo, vou pular pro alto A meia-dote no quintal Ela ficou observando o barulho do mocego No pé de manga gritando Ela fica excitada como aquela roupa O mocego faz em cima, ela quer fazer Foi de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Vou pular pro alto, vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Vou pular em cima, vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Vou pular pro alto Alôzão pra galera lá da oficina do irmão, viu? Os melhores mecânicos de São Mateus são na oficina do irmão Nosso amigo Maicon, nosso amigo Marco Antônio Alô, Carlinhos! Eu sou o vaqueiro Johnny Play, eu sou o vaqueiro Johnny Play Onde tem maquejada, eu também tô no meio Eu sou o vaqueiro Johnny Play, eu sou o vaqueiro pecado Avisa a mulherada, que o papai chega Eu sou o vaqueiro Johnny Play, eu sou o vaqueiro Johnny Play Onde tem maquejada, eu também tô no meio Eu sou o vaqueiro Johnny Play, eu sou o vaqueiro pecado Avisa a mulherada, que o papai chegou E quando eu chego na balada, todo mundo me conhece Quando eu chego na balada, porque elas me enloucarem E quando eu chego na balada, eu vou até parrocha um bom As novinhas vão dançando uma porrada de porrô Quando eu chego na balada Chego logo na balada, porque elas me enloucarem E quando eu chego na balada, eu vou até parrocha um bom As novinhas vão dançando uma barada de porrô Tibora! Manda nova! Swing dos moleque! Trembinho Araújo gravando tudo ao vivo Uma alusão pra moçada do Dendê, meu amigo Netinho Lá do Josimar lá em frente do campo, viu? Vê se morar! Eu sou o vaqueiro Johnny Play, eu sou o vaqueiro Johnny Play Onde tem maquejada, eu também tô no meio Eu sou o vaqueiro Johnny Play, eu sou o vaqueiro pecado Avisa a mulherada, e o papai chegou Eu sou o vaqueiro Johnny Play, eu sou o vaqueiro Johnny Play Onde tem maquejada, eu também tô no meio Eu sou o vaqueiro Johnny Play, eu sou o vaqueiro pecado Avisa a mulherada, e o papai chegou E quando eu chego na balada, todo mundo me conhece Chego logo na salvinha, porque elas me enlouquecem E quando eu chego na balada, eu boto é pra roxar o morro As novinhas vão dançando uma porrada E quando eu chego na balada, todo mundo me conhece Chego logo na salvinha, porque elas me enlouquecem E quando eu chego na balada, eu boto é pra roxar o morro As novinhas vão dançando uma lapada E bora, dançando, dançando E bora, dançando, dançando E bora, dançando, dançando E é sucesso Clebinho Araújo gravando tudo ao vivo Eu criei numa fazenda, meu patrão é fazenda A minha sina eu nasci pra ser ragueiro Montar em cavalo bravo, derribar no boi no chão Pegar o boi no mato, vestido no meu jibão Tentou dar quejar, eu sempre chego primeiro Derribar o boi na pista, eu sou o melhor aqueiro E todo canto de cheiro, tem fama de caranhão As novinha, tudo pirendo, vaqueiro campeão Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão, as novinhas tudo pira é no vaqueiro campeão Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão, as novinhas enlouquecendo, vaqueiro campeão! E essa vai pra todos os vaqueiros, campeão aí, pegador de mulher viu? Alô meu amigo Manuel Pires rapaz, o fera do piseiro lá diretamente de São Paulo Apoiando a gente, 27 em 1 na sec, porrazão swing dos moleque Beleza moçada, a partir de agora porrazão swing dos moleque gravando seu primeiro CD rapaz Puxa o fólico e tem um nas teclas Agradecer a galera que apoia a gente aí, nosso amigo Naldo do Varejão das Frutas Novinha me olhou com uma carinha descarada, eu encarei ela, dei logo aquela piscada Na terra dos pegados, sou conhecido tipo rei, resolvi mostrar pra ela, deu olhar 43 Uma novinha me olhou com uma carinha descarada, eu encarei ela, dei logo aquela piscada Na terra dos pegados, sou conhecido tipo rei, resolvi mostrar pra ela, deu olhar 43 Tipo rei, tipo rei, conhecido tipo rei Na terra dos pegados, sou conhecido tipo rei Tipo rei, tipo rei, conhecido tipo rei, na terra dos pegados, sou conhecido tipo rei Meu amigo Louro, meu amigo Zé Milton do Espaço Liberdade Lá no povoado Conceição, rapaz, tá com a gente, viu? Novinha me olhou com uma carinha descarada, eu encarei ela, dei logo aquela piscada Na terra dos pegados, sou conhecido tipo rei, resolvi mostrar pra ela, deu olhar 43 Uma novinha me olhou com uma carinha descarada, eu encarei ela, dei logo aquela piscada Na terra dos pegados, sou conhecido tipo rei, resolvi mostrar pra ela, deu olhar 43 Tipo rei, tipo rei, tipo rei, conhecido tipo rei Meu amigo Diego, meu amigo Alisson Agradecer o apoio do meu amigo Marcos Cabeleireiro da Barbearia Brothers E eu sou José Ivan Cantor, eu vou mostrar pra vocês como é que se faz E eu sou José Ivan Cantor, eu vou mostrar pra vocês como é que se faz E balançando o rabetão, vai descendo até o chão, ao som do paredão E eu sou José Ivan Cantor, eu vou mostrar pra vocês como é que se faz E balançando o rabetão, vai descendo até o chão, ao som do paredão E pina o rabetão, e joga ele no chão E pina o rabetão, e joga ele no chão E pina o rabetão, e joga ele no chão E pina o rabetão, e joga ele no chão, vai Novinha tu quica, novinha tu desce Novinha tu sobe, a galera enlouquece, vai Novinha tu quica, novinha tu desce Novinha tu sobe, a galera enlouquece Novinha tu quica, novinha tu desce Novinha tu quica, a galera enlouquece Novinha tu quica, novinha tu desce Novinha tu quica, novinha tu quica, novinha tu quica, novinha tu desce E eu sou José Ivan Cantor, eu vou mostrar pra vocês como é que se faz E balançando o rabetão, vai descendo até o chão, ao som do paredão Eu sou Josiva cantor, eu vou mostrar para vocês como é que se faz E balançando o rabetão, vai descendo até o chão, a som do paredão E pina o rabetão, e joga ele no chão E pina o rabetão, e joga ele no chão E pina o rabetão, e joga ele no chão E pina o rabetão, e joga ele no chão Novento quica, novento desce, novento sobe, a galera enlouquece Novento quica, novento desce, novento sobe, a galera enlouquece Novinha, novinha, tu quica, novinha, tu desce Novinha, tu quica, a galera enlouquece Novinha, tu quica, novinha, tu desce Novinha, bota pra tora Agradecer a porra, seu amigo Nado, vai jogando as frutas Mais uma do Swing dos Moleque, Cachorrão da Madrugada Agradecer o apoio do meu empresário Varado O empresário do Porrazão Swing dos Moleque Feia, atenção galera, o cachorrão chegou Azarando as gatinhas, doido pra fazer amor Mulher feia ou bonita, ele não dispensa nada Ele é garantido, é o cachorrão da madrugada Quando chega na balada, ele nunca fica solto Pega logo uma gatinha, fica logo no forró Mulher feia ou bonita, ele não dispensa nada Ele é garantido, é o cachorrão da madrugada E olha o cachorro aí, olha o cachorro aí Olha o cachorro aí, o cachorrão da madrugada E olha o cachorro aí, olha o cachorro aí Olha o cachorro aí, o cachorrão da madrugada E atenção galera, o cachorrão chegou Azarando as gatinhas doido pra fazer amor Mulher feia ou bonita, ele não dispensa nada Ele é garantido, é o cachorrão da madrugada Quando chega na balada, ele nunca fica só Pega logo uma gatinha, cai logo no fobó Mulher feia ou bonita, ele não dispensa nada Ele é garantido, é o cachorrão da madrugada E olha o cachorro aí, olha o cachorro aí Olha o cachorro aí, o cachorrão da madrugada E olha o cachorro aí, olha o cachorro aí Olha o cachorro aí, o cachorrão da madrugada Agradecer o apoio do meu amigo Jackson aqui no Rádio Mais FM A número um de São Mateus Clebinho Araújo gravando tudo ao vivo